E aí gente, como foi a fartura no Natal? No Totolec Show deu o que falar, viu? Vamos aos ganhadores da semana mais esperada do ano de muita gente! No Giro da Sorte, sétimo prêmio levando 5 mil reais, Laís Souza Figueiredo, representada pela mãe, Aurineide Souza do Santos Figueiredo do Jockey Club, que comprou na Regional Henrique Jorge. No Giro da Sorte, sexto prêmio levando 5 mil reais, Antônia Lucivani da Silva Barroso de Pacajus, que comprou na Regional Centro. No Giro da Sorte, quinto prêmio levando 5 mil reais, Davi Lucas Oliveira de Souza, representado pela mãe, Anísia Carla Oliveira do Bom Jardim, que comprou na Regional Siqueira. No Giro da Sorte, quarto prêmio levando 5 mil reais, Ana Paula Pacheco Coelho de Calcaia, que comprou na Regional Messejana. O terceiro prêmio, 10 mil reais, foi para Aurineide Alves Maia do Panamericano, que comprou na Regional Henrique Jorge. O segundo prêmio, 20 mil reais, foi para Luiz Pinto de Mesquita do Bom Futuro, que comprou na Regional Montese. E vamos agora ao primeiríssimo prêmio, um Corolla Cross, duas motos CG, 160 Start, mais 100 mil reais, foram dois ganhadores. Já vou agora conversar com a Michele Saldanha, que é de Tabuleiro do Norte, comprou na Regional Serrinha. Tudo bem, Michele? Tudo bem. Então você estava por aqui com o Fortaleza e resolveu acreditar na sorte. Nossa, indescritível. A gente não consegue colocar em palavras tudo o que a gente sente naquele momento, com o recebimento da notícia, processamento das informações, demora um pouco a ficha a cair. Mas assim, só tenho a dizer que é muita felicidade e estimulo a todos que tentem, que um dia a sorte de vocês chegará. E os planos para 2024 agora, como é que vai ficar a sua vida? Então, eu vou, além de pagar contas básicas, fazer reformas na casa, ajudar a família, dentre outras coisas que surgirem no meu caminho. É isso aí. Quem também ganhou foi o Francisco Antônio, ele é de Maracanã. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Quando você soube que era ganhador do primeiro prêmio, o que passou pela sua cabeça? É uma sensação boa, né? Só ganhar um prêmio desse é bom demais. Quais são seus planos a partir de agora? Que sonhos você tem para realizar em 2024? Vou quitar dívida. Vai ficar tranquilo sem dívidas, né? É, graças a Deus. Francisco Antônio, gente, vocês não vão acreditar, ele também comprou para a mãe dele. A mãe dele também levando 30 mil reais do prêmio extra para a mãe, né? O que é que levou você a comprar uma cartela também, sei lá, no nome da sua mãe? No domingo eu estava assistindo e vi que se eu comprar essa cartela e vou estar assinando a minha mãe, e se eu ganhasse dar acesso para ela, eu comprei e deu certo, né? E aí não pensou duas vezes, opa, é agora. É agora, mano. Aí deu certo, graças a Deus, né? É alegria para a família toda, né? É, graças a Deus. Agora é a hora de realização de sonhos em 2024 para a Michele Saldanha, de Tabuleiro do Norte, e também para ele o Francisco Antônio, de Maracanau. Já estão aí com o cheque e também com as chaves de uma CG 160 Start zero quilômetro. Parabéns e palmas que eles merecem.